Salve rapaziada, firmeza total Vai chegando aí no canal, já se inscreve aí Vou passar aqui na moto remasa pra ver o quadriciclo, tá ligado? Tamo chegando aqui na loja já Tamo aqui no tatuapé já, já voltou, mostou o médico Graças a Deus tá aqui ó, vem com nós Já tamo chegando aqui, segura aí que a gente vai chegar lá Mas vamos sortear esse quadriciclo, mas vamos fazer isso Nossa, vou encarrar o meu joelho aqui ó Chegamos aqui galera É, ele tá ali o Rafa Vamos ver se ele vai fazer um precinho bom pra nós É o seguinte, ele tá no telefone tio Vamos lá, vamos dar uma sapiada ó Tirei a chave da motoca, deixa eu tirar o capacete aqui E aí Esse aqui é o Rafa Beleza? Obrigado, meu Salve aí E aí Rafa, beleza? Suave você Pô, tô gravando, ficou não? Não, pode gravar pô Então é o seguinte, a gente vai fazer um A gente vai fazer um É, um sorteio lá no Do canal de quadriciclo, não sei se chegou a ver Hum, não Eu vi, eu vejo bastante vídeo que você me manda É, então Bacana pra caramba Aí, eu queria ver com você quanto que tá saindo hoje o quadriciclo Ronda O quadriciclo 2018? É Já passa seu canal aí do YouTube Olha só Vamos lá, vamos passar pô Rafael Prado Silcio Só Se inscreveu Lá estamos juntos Galera Onde Express Pode pesquisar no Google aí Ou no seu celular Onde Express Rafael Prado Vai aparecer lá No sistema de trabalho aí Hoje a Honda vai até você Se quiser comprar uma Honda Vamos lá comigo É isso aí Ó, o Portrex hoje 17 modelo 2018 Ele tá custando 30 mil reais 20 mil 30 mil reais Mais, claro, né Aqui é um desconto, né A gente vê que não serve cogerência Mas beleza E o papelzinho do consórcio, tem algum aí? Tem, pô Tem a tabelinha que eu posso te mandar Com o PDF no seu WhatsApp Demorou Deixa eu pegar tudo Isso aqui é aqueles planinhos papai e mamãe, né Agora igual o seu lá Que você já pegou rapidinho Aham É o grupo de reposição, né Que tá gráfico Entendi Não, demorou E não tem nenhum quadro aí, né Hoje? Nossa Me perdoa, não tem Hoje não tem Ou quem sabe o Rafa chama nós pra fazer uns testes de umas motos grandes aí Não, o Salão das Rodas, galera O Salão das Rodas vai ter toda a linha Rafa Test Live É mesmo? Todas fotos de alto padrão Rota cilindrada Tudo Baixa cilindrada Não, demorou Agora é a hora pra não ver Não, demorou, Rafa Tomar um café, uma água, hein Não, valeu Obrigado Adoro seus vídeos lá Eu me inscrevi lá Não, demorou Rumo a 14 mil Curtir É, já tá 16 16 mil? Já Tão desatualizado Firmeza, Rafa Valeu, mano Obrigadão Aí passamos aqui rapidão, mano Que eu tô já atrasado pra ir pro trampo Até caiu aqui o... Até caiu o microfone Deixa eu prender Deixa eu prender o microfone Que é o seguinte Eu pensei que ia ter um quadro aí pra mostrar pra vocês, né Mas não tem Não tem hoje Mas é o seguinte Quando eu comprei meu quadriciclo Eu comprei com ele, mano Ele foi sangue bom Até no dia quando eu... Eu saí aqui da loja Ixi, derrapei no óleo Eu saí aqui da loja, né, mano É... Ele que colocou o quadro na carreta Que eu não sabia nem andar, tá ligado? E ainda não manjo direito, tá, mano? Mas, tá valendo É... Opa, desculpa aí Pegou meu espelhinho É... Mano, e é isso, galera Meu bração na motoca Mano Se inscreve aí no canal dele aí Às vezes a gente faz umas promoções aí da Honda, meu maluca Mas tem que negociar Você tá ligado, né? É... Tá gravando? Tá gravando ainda Então é isso, galera Eu passei aqui pra ver se tinha... Tinha, ó Algum quadriciclo pra mostrar pra vocês É... E o preço dele aumentou, mano É... Graças a Deus Né? Aumentou, então Quer dizer que o meu vale mais É... Então, mano Opa Cuidado aí, rapaziada Parou É... Então Seguinte Trinta mil reais no quadriciclo E nós vamos sortear aqui no canal Se você tá inscrito no canal É só ficar ligado aí nos próximos vídeos E eu vou fazer um vídeo Quando o canal bater a meta Daqui a gente tá pretendendo aí De 150 mil inscritos A gente vai sortear esse quadriciclo Vai chegar junto com a galera aí Que vai dar dois reais cada um Né? Quem quiser dar mais aí Pode dar mais Vai ter mais nome na urna Tranquilo? Mas a intenção é que Você saia contemplado aí Com o seu quadriciclo Honda Tá ligado? Não tô ganhando nada Pra fazer propaganda da Honda Da Remaza Não tô ganhando nada Né? Tanto é que A gente pode tentar um desconto Mais tarde Quando a gente tiver com o canal Um pouquinho mais Mais forte A gente pode chegar junto E pedir aquele belo descontinho Né? É... Que aí já é um pouco diferente Gente, hoje o nosso canal Tá... É pequeno ainda Mas quem sabe ele Mas se Deus quiser ele vai crescer Muito mais Firmeza galera Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo aí Tamo junto Nossa É... Firmeza galera Vou ficando por aqui Entra aí muito ó Pode ir, pode ir Então é isso aí galera Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo aí Fiquem com Deus E aguardem o próximo vídeo Falou Fui